Minutos com Deus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim diz o Senhor através do Salmo 127 Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os acontecimentos diários estão sempre nos lembrando o que Ele passa. Não nos prepara para o seu fim. Não nos avisa o que ou quem vamos perder. Sobre o próximo instante não sei dizer, Mas neste momento, no agora que nos pertence, que saibamos valorizar quem amamos. Que saibamos apreciar e desfrutar de tudo o que nos é dado pelo amor em atos e palavras. A gente pensa que tem vida longa. Não, não temos. Tudo acontece em uma fração de segundos. E nem sempre temos tempo para dizer e fazer tanta coisa que a gente não disse, que a gente não fez. Então, ame, perdoe, viva, agradeça. E não perca um só minuto com aquilo que não te faça florescer por dentro. Não se alimente daquilo que não faz bem ao seu coração. Não se prenda ao ódio, à falta de perdão ou ao rancor. Mas se queira bem e faça o bem também. Daqui nada se leva. E a única coisa da gente que resiste ao tempo nesta terra são as boas sementes que um dia plantamos. Geramos frutos no coração de quem muito nos amou e valorizou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.